A dupla Fernanda Oliveira e Ana Barbachan vai representar o Brasil na classe 470 da vela. Fernanda vai para a sua quinta Olimpíada e a segunda em parceria com Ana. Em Pequim 2008, ela ganhou o bronze e se consagrou a primeira brasileira medalhista no iatismo. Em 2016, Fernanda e Ana vêm de uma incrível sequência de vitórias e tem tudo para surpreender nos Jogos do Rio de Janeiro. NBR, somos todos Brasil!